Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré. Neste tempo em que nosso arcebispo Dom Alberto está viajando, a graça que tenho de poder estar aqui com você falando, discutindo temas que dizem respeito à nossa fé. Nessa série de programas, como falávamos desde o primeiro programa em que comecei a falar para vocês, eu pensava em poder refletir sobre um tema que sempre vem nas conferências e palestras que nós vamos dando por aí, no que diz respeito ao Catecismo da Igreja Católica. Nós sabemos que estamos vivendo o Ano da Fé. O Ano da Fé é a ocasião da celebração dos 50 anos de abertura do Conselho Vaticano II, 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica, e dessa forma, em toda a nossa arquidiocese, na Igreja como um todo, nós estamos falando sobre o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica é dividido em quatro partes, onde a terceira parte fala justamente sobre a moral cristã, sobre os nossos comportamentos. E daí então vem a experiência justamente de quando nós chegamos à terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, nós percebemos as perguntas que o povo faz, e que são perguntas muito interessantes e que acabam sendo para nós oportunidades de poder pensar naquilo que nós devemos sempre mais investir no que diz respeito à explicação e, dessa forma, poder entender cada vez mais a nossa doutrina cristã. Na terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, se fala sobre o comportamento humano. Na primeira parte, em que fala sobre a dignidade da pessoa humana, o homem, a imagem de Deus, o Catecismo vai explicar como nós entendemos a pessoa humana, o que é a dignidade da pessoa humana, como nós devemos lutar e como devemos viver essa dignidade humana, para que, dessa forma, essa dignidade humana, que é a expressão da imagem e semelhança de Deus, possa ser refletida em nossos comportamentos, como os nossos comportamentos são estruturados, para que, dessa forma, nós entendamos como nós devemos viver os mandamentos de Deus. Os mandamentos que todos nós conhecemos de Deus nas duas versões do livro do Êxodo, onde, no decálogo, ou seja, é Deus que dá para nós esses mandamentos como uma espécie de orientação no que diz respeito ao comportamento da nossa vida. E, portanto, como entendê-los para que, dessa forma, vivamos segundo a sua vontade. Daí, o Catecismo da Igreja Católica, antes de poder falar sobre os mandamentos de Deus, fala toda a dinâmica e estrutura do que diz respeito ao nosso comportamento humano. Começando no primeiro capítulo, da terceira parte, a dignidade da pessoa humana, o homem e a imagem de Deus. E, daí, nós falávamos nos programas passados sobre o fundamento, o primeiro passo do discurso do comportamento humano, que se baseia na própria imagem e semelhança de Deus. Quando eu vejo a mim mesmo, quando eu vejo o outro, eu o vejo como imagem e semelhança de Deus. Aqui está todo o fundamento que diz respeito à minha condição humana, condição humana que diz respeito à imagem e semelhança de Deus. Por ter a imagem e semelhança de Deus, isso significa que cada um de nós, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é orientado para o bem e, portanto, o respeito que nós devemos ter pelo outro. Daí, o fundamento da convivência humana. Eu olho para o outro, o outro que, para mim, justamente é essa imagem e semelhança de Deus. O outro, que por ter a imagem e semelhança de Deus, e eu sendo a imagem e semelhança de Deus na minha vida, eu vivo uma dignidade. Daí, então, qual é a raiz da dignidade humana, como diz o Catecismo da Igreja Católica, iniciando essa terceira parte, a dignidade humana radica na criação da imagem e semelhança de Deus, dotada de alma espiritual e imortal, de inteligência, desculpa, e de vontade livre. A pessoa humana está ordenada e, por Deus, é chamada com a sua alma e com o seu corpo a bem-aventurança eterna. Vocês perceberam na liturgia do 30º Domingo do Tempo Comum, onde nós vimos as bem-aventuranças, o evangelho que Jesus fala, desculpa, da solenidade de todos os santos. O evangelho da solenidade de todos os santos, onde se falava da questão própria de Jesus. Jesus que dá essas bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão alguma coisa, terão uma recompensa, terão um benefício. Não se faz nada que não tenha um sentido último em nossa existência. E é este sentido último que Jesus oferece e que Deus, na sua infinita bondade, nos dá a oportunidade de podermos conhecer. Daí, então, nós vamos entendendo que as bem-aventuranças, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é a meta da nossa vocação. Somos chamados para a bem-aventurança. Como o homem alcança a bem-aventurança, nós falávamos nos programas passados, o homem alcança a bem-aventurança em virtude da graça de Cristo, que o torna participante da vida divina. Cristo, no Evangelho, aos seus indica um caminho de luz, um caminho de felicidade sem fim. Portanto, a bem-aventurança é a felicidade que todos nós procuramos na nossa vida. E, dessa forma, então, buscar a bem-aventurança significa justamente buscar essa felicidade que nós sabemos que tudo aquilo que nós vivemos terá sempre um fim, um objetivo, um sentido, de fato, para a nossa existência. Quando nós vamos entendendo o que é a bem-aventurança, então, nós falávamos justamente sobre a liberdade. Deus nos orienta, Deus nos mostra que temos um fim, que temos um objetivo a partir daquilo que nós vivemos, aquilo que nós lutamos, aquilo que nós alcançamos por meio da dignidade humana. Mas, o que é interessante na nossa doutrina católica é que a liberdade que Deus dá a cada um de nós é a garantia daquilo que escolhemos por conhecê-lo. Ou seja, a liberdade do homem. O que é liberdade? Você é livre para conhecer a Deus, você é livre para entendê-lo e você é livre para poder escolher por ele. Mas, o que é interessante, meus irmãos e irmãs, quando falávamos de liberdade, é que a liberdade no conceito cristão é diferente daquele pagão. No caso, nós temos um conceito claro de liberdade do ponto de vista filosófico com Aristóteles. E Aristóteles dava um conceito de liberdade que é justamente aquele que hoje nós entendemos e que muitos de nós conhecemos. Justamente, liberdade é fazer aquilo que eu quero. Ou seja, eu sou livre para poder escolher por uma coisa ou por outra, eu posso ser livre de não escolher ou de escolher, de seguir dois caminhos e assim por diante. Mas o conceito de liberdade cristão ele é muito mais profundo. Não é apenas uma escolha, mas é a plenitude da sua identidade. Em que sentido? Você, quando se torna filho de Deus, quando você é o filho de Deus, você é livre. Portanto, não é nem tanto uma escolha, mas a liberdade do ponto de vista cristão é uma identidade. E essa identidade, como fala São Paulo, é aquela de sermos filhos de Deus. Nós somos livres para poder usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu por sua bondade e seu amor. Nós, a partir do momento que escolhemos pelo mal, estamos usando o mal a nossa liberdade. Nós estamos abusando da nossa liberdade. E daí, então, nós nos tornamos livres quando pecamos. E justamente qual é o conselho que nos dá o Catecismo da Igreja Católica? Justamente esse. O que é liberdade? Diz o Catecismo da Igreja Católica. É o poder dado por Deus ao homem de agir e não agir. De fazer isto ou aquilo, praticando por si mesmo as ações deliberadas. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos. Quanto mais faz o bem, mais alguém se torna livre. Olha só. Quanto mais alguém faz bem, mais se torna livre. Ou seja, a liberdade humana do ponto de vista cristão está totalmente fundamentada na bondade. Você, a partir do momento em que você é bom, você é livre do ponto de vista cristão. Quanto mais você vive a bondade, quanto mais você pratica o bem, mais você é livre. Daí então, nós vimos também a relação da liberdade humana com a ordem da salvação. Ou seja, se nós somos livres para fazer o bem, e a salvação que vem de Deus? Nós somos livres para poder aceitar essa salvação que vem de Deus? Daí então, qual é a relação que existe entre liberdade e salvação? Pelo próprio fato, o Catecismo nos fala que o pecado enfraqueceu a liberdade humana. Ou seja, os pecados sucessivos vieram acentuar esta debilidade, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Com a sua graça, o Espírito Santo conduz-nos para a liberdade espiritual, para nos fazer solidários e colaboradores livres da sua obra na igreja e no mundo. A relação que existe entre a liberdade que Deus nos dá e a salvação é pelo fato de que com o pecado o mal entra no mundo e dessa forma, então, a liberdade consiste na possibilidade de poder conhecer o bem para que dessa forma nós possamos, então, escolher sempre por ele. Daí então, nós falávamos que dessa liberdade vem a consciência moral. O que é a consciência moral? É justamente a presente no íntimo de cada pessoa humana é um juízo da razão. Ou seja, o que falar então de consciência? Nós falamos, meus irmãos e irmãs, que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. A nossa dignidade humana está enraizada na imagem e semelhança de Deus que cada um de nós carregamos. Depois, essa dignidade humana que é refletida sobre as bem-aventuranças. Cristo que nos oferece aquilo que é o sentido último de toda a ação praticada que nós realizamos ou que nós sofremos. Dessa forma, eu sou livre para poder entender aquilo que ele me promete, aquilo que ele me pode oferecer e essa liberdade consiste, portanto, no bem que eu escolho para que dessa forma este bem seja a garantia daquilo que é a minha consciência. todos nós temos e falamos de consciência ou muitas vezes quando na missa falamos sobre o ato penitencial vamos refletir sobre a nossa consciência, vamos refletir sobre aquilo que a nossa consciência que está leve, a nossa consciência que está pesada, a nossa consciência que nos mostra aquilo que é a qualidade ou não do nosso comportamento, a gravidade daquilo que nós fizemos, ou seja, a consciência, então ela vem como um íntimo na vida de cada um de nós. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, falando de consciência, o que é a consciência? A consciência é um juízo da razão que no momento oportuno ordena ao homem que pratique o bem e evite o mal. A nossa doutrina católica é muito clara nesse ponto de vista, ou seja, vocês percebem que quando se fala de consciência, automaticamente se fala de bondade. Quando eu escolho o bem, este bem é a garantia da consciência que eu estou tendo em determinado comportamento que eu pratico. E dessa forma, no momento oportuno, a consciência ordena ao homem que pratique o bem e evite o mal. Graças a ela, a pessoa humana percebe a qualidade moral de um ato que realiza ou já realizado. Então, olha, é interessante o conceito de consciência quando nos fala justamente que graças a ela se percebe a qualidade moral de um ato realizado ou não, permitindo-lhe assumir a responsabilidade. a consciência me ajuda a entender que o ato que eu pratico deve ser direcionado para o bem e dessa forma, então, evitando o mal, eu garanto a responsabilidade naquilo que eu vivo. Daí, então, nós estamos vendo essa questão de como entender a consciência dentro da nossa liberdade para que dessa forma entendamos o fim último da nossa dignidade humana que está enraizada nas bem-aventuranças. Dessa forma, nós iremos dar continuidade ao nosso programa, continuando a nossa reflexão sobre a consciência moral e, dessa forma, continue conosco aqui no programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a terceira parte do Cadecismo da Igreja Católica que explica sobre como devemos entender o nosso comportamento, a nossa moral à luz da fé cristã. Falamos de dignidade humana, falamos que a dignidade humana se radica, se fundamenta nas bem-aventuranças que Deus nos ofereceu por meio da pregação de Jesus Cristo é o fim último de todo comportamento que é o reflexo da nossa fé para que, dessa forma, então, nós entendamos que das bem-aventuranças conhecendo-as podemos optar por elas e, dessa forma, nós vivemos a nossa liberdade. nós vimos que liberdade é quando justamente somos aquilo que somos, ou seja, quando vivemos a condição de filhos de Deus criados para o bem e, a partir do momento que eu pratico o bem, eu sou livre. Nessa liberdade é que está, então, a relação com a salvação, ou seja, o pecado ele enfraquece a liberdade. Por que enfraquece a liberdade? Porque o pecado não nos permite de poder viver a bondade e, não vivendo a bondade, não vivo plenamente a minha liberdade. É o conceito de liberdade que nós temos na nossa doutrina cristã, diferente daquela que todos nós também conhecemos, que é aquela liberdade pagã, a liberdade filosófica como conceito que nos deu Aristóteles, ela vai dizer liberdade é escolher por aquilo que você quer. E, sendo que nós percebemos que na doutrina cristã a liberdade é ser e realizar aquilo que você é na condição de filho, filha de Deus, de criatura de Deus, feita, criada a sua imagem e semelhança. É claro que essa dignidade, essa liberdade, desculpe, então, ela nos ajuda a entender agora o que nós podemos entender por consciência moral. Falávamos, então, no bloco passado, dando essa introdução sobre a consciência moral que você pode encontrar também no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, então, que nos fala o que é consciência moral. A consciência moral, como nós dizíamos, é presente no íntimo de cada um de nós. Então, a consciência nós temos dentro da nossa vida é íntimo de cada um de nós. É um juízo da razão, ou seja, então, é um julgamento que a nossa razão emite que no momento oportuno ordena ao homem que pratique o bem e evite o mal. Evite o mal. Ou seja, se nós formos entender, por exemplo, já a partir daquilo que nós vemos de liberdade, liberdade é simplesmente posso escolher pelo bem ou posso escolher pelo mal. Posso praticar o mal porque eu escolhi pelo mal ao invés do bem. Nesse caso, então, quando nós vamos vendo que aqui no conceito cristão na verdade a liberdade é você praticar o bem porque você foi criado imagem e semelhança de Deus e em Deus não pode existir o mal e portanto, sendo nós imagens e semelhanças dele, não poderíamos também ser reflexo e ser resultado de um ato maldoso, da maldade, do mal. Então, a nossa liberdade consiste em escolher sempre o bem. O bem. Daí, então, graças a ela, então, a partir da consciência, a pessoa humana percebe a qualidade moral de um ato que realiza ou já realizado, permitindo-lhe assumir a responsabilidade. Então, a consciência me permite entender o que é bom, o que é mal e a partir daí evitar o mal e assumir a responsabilidade do bem que eu escolho e pratico na minha vida. Por isso, então, já começamos a entender como é que nós dizemos a consciência pesada, a consciência leve, como é que está a nossa consciência, como é que está a nossa vida e daí, quando escuta a consciência moral, o homem, prudente, pode ouvir a voz de Deus que lhe fala. Aí entra a nossa interpretação religiosa sobre a consciência. Se a consciência é um juízo da razão que me permite de entender pela minha razão, pelo meu conhecimento, aquilo que é bom e aquilo que é mal, então, quando o homem escuta a sua consciência, é também a escuta da voz de Deus que lhe fala. A dignidade da pessoa humana implica a retidão da consciência moral. Ou seja, então, vocês estão entendendo agora por que falávamos antes de liberdade, de dignidade humana que se erradica nas bem-aventuranças. Quando nós as conhecemos, nós podemos optar por elas, nós podemos escolher por elas por meio da nossa liberdade, nós usamos bem a nossa liberdade, nós somos plenamente livres quando nós praticamos este bem que nós escolhemos. Quando escolhemos pelo mal, nós abusamos da nossa liberdade e não vivemos plenamente a nossa vocação de criaturas, imagens, semelhanças de Deus que tem uma dignidade em cada um de nós, daí então, essa mesma dignidade humana implica a retidão da consciência moral. Eu, a minha consciência é reta a partir do momento em que eu reconheço em mim e reconheço no outro a dignidade que se possui. E daí então, a dignidade humana está de acordo com o que é justo e é bom, segundo a razão e a lei divina. Por causa da sua dignidade pessoal, o homem não deve ser obrigado a agir contra a consciência. Aqui nós já estamos, se vocês perceberem, meus irmãos e irmãs, começamos a entrar já em questões até mesmo atuais que muitas vezes requer de nós uma resposta, requer da igreja, uma resposta, requer do magistério, uma resposta, requer uma interpretação de tantos comportamentos que hoje nós vivemos ao longo da nossa história, na sociedade e uma resposta que a igreja, o magistério, precisa dar em determinadas situações. Aqui nós já estamos começando a entender o fundamento daquilo que o magistério vai sempre conservar no seu ensinamento. por causa da dignidade, da sua dignidade pessoal, o homem não deve ser obrigado a agir contra a consciência e dentro dos limites do bem comum, nem sequer deve ser impedido de agir em conformidade com ela, sobretudo em matéria religiosa. O homem não é obrigado a praticar algo que é contra a sua consciência. O homem ou a mulher ele reconhece que aquilo não é bom, que aquele comportamento não é bom, mas dessa forma o que acontece? Se ele age contra aquela consciência ele não pode ser obrigado a agir contra ela. Daí nós poderíamos entrar em diversas questões aqui das quais infelizmente o tempo nós não temos de poder refleti-las de uma maneira mais profunda, mas nós já podemos entender que alguns comportamentos que são vistos e interpretados à luz da moral cristã tem como fundamento aquilo que nós estamos acabando de falar. Que naquilo que a nossa consciência e a consciência que nos leva para o bem a consciência que nos impulsiona a poder escolher para o bem então não podemos agir contra ela nós não podemos fazer algo que seja contra esta consciência dessa forma como formar a reta e verdadeira consciência moral se falamos que consciência é o juízo da razão que me permite conhecer se uma coisa é boa e uma coisa é mal como eu posso então formar a reta e verdadeira consciência moral na minha vida o que é decimbo da igreja católica na terceira parte fala nos parágrafos 1783 a 1788 a consciência moral reta e verdadeira forma-se com a educação e com a assimilação da palavra de Deus e do ensino da igreja então em matéria da nossa vocação da nossa vida cristã da nossa religião cristã nós formamos a consciência moral e a interpretação posterior que nós damos a diversos comportamentos de nossa vida por meio da palavra de Deus e do ensino da igreja é sempre a palavra de Deus a luz que nos orienta naquilo que podemos entender sobre um determinado comportamento em nossa vida e dessa forma então o ensinamento da igreja que nos garante a interpretação segura e de comunhão naquilo que nós precisamos interpretar e viver em matéria religiosa amparada com os dons do Espírito Santo e ajudada com os conselhos das pessoas sábias além disso ajudam muito na formação moral a oração e o exame de consciência então quando falamos de exame de consciência justamente a possibilidade que nós temos de poder repassar a nossa vida os nossos comportamentos à luz da palavra de Deus entender aquilo que nós de repente fizemos de bom aquilo que não fizemos aquilo que nós praticamos aquilo que nós praticar e não fizemos o exame de consciência nos ajuda muito a formar a nossa consciência moral daí nós vamos entendendo então as normas que a consciência deve sempre seguir nós vimos então como nós formamos o que é a consciência moral é o juízo da razão pelo qual nós distinguimos aquilo que é bom e aquilo que é mal depois nós vemos o que? que a consciência ela é educada por meio da palavra de Deus e da igreja é a palavra de Deus e a igreja que nos orientam juntamente com a oração e o exame de consciência que vão nos dar a capacidade então de poder ver aquilo que é bom e aquilo que é mal agora como então quais são as normas que me ajudam a formar e seguir a minha consciência segundo o Catecismo da Igreja Católica então três normas três normas que são interessantes de nós acompanharmos a primeira então olha bem prestando atenção que isso é muito interessante a primeira nunca é permitido fazer o mal porque dele derive um bem então a primeira regra para se viver e se seguir a consciência é essa nunca é permitido fazer o mal porque dele possa derivar um bem então ou seja não é permitido fazermos um mal mesmo que esse mal possa provocar um bem posterior porque o mal é o mal nós já praticamos o mal em si o mal o bem pode ser resultado desse mal que faço mas eu vou sempre fazer o mal a uma pessoa eu vou sempre fazer o mal em vista do bem então para a consciência isso não funciona dessa forma a primeira regra para que se possa entender então como nós devemos seguir a nossa consciência ou seja nunca é permitido fazer o mal para que dele derive um bem segundo a chamada regra de ouro ou seja tudo quando quiser diz que os homens vos façam fazê-lhes também em vós ou seja tudo aquilo que eu quero que os outros façam para mim eu também faço para eles para as pessoas então como entendo a vivência da minha consciência justamente quando eu sei o bem que quero para mim e esse bem que eu quero para mim com toda certeza e clareza eu entendo eu vou conhecendo e também faço para os outros porque eu sei que os outros também querem fazer o bem que eu quero para mim mesmo terceira regra básica a caridade passa sempre pelo respeito do próximo e de sua consciência ou seja a caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência terceira regra básica para nós seguirmos a nossa consciência moral a caridade em relação ao outro dessa forma então meus irmãos e irmãs nós entendemos a dinâmica da consciência moral a partir dela nós vamos ainda mais entendendo a estrutura do nosso comportamento humano e como esse comportamento humano lhe interpretar a luz da palavra de Deus que desta forma então esse comportamento meus irmãos e irmãs seja sempre iluminado pelo Espírito Santo em nossa vida tendo sempre consciência de que e clareza o que a igreja nos ensina não é restrição de liberdade mas é apenas a orientação segura daquilo que precisamos responder como vocação que todos nós temos a dignidade humana de sermos imagem e semelhança de Deus portanto que o Senhor vos abençoe e lhes conceda realmente o dom do entendimento a todos nós para que possamos viver de acordo com a liberdade dos filhos de Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Música Legenda Adriana Zanotto